Boa noite, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, meu irmão, minha irmã. Daqui a pouco vamos realizar o clamor da meia-noite, a oração da meia-noite. Prepare o seu copo com água ou a sua garrafa com água para que no momento da oração venhamos pedir a Deus uma unção de cura e de libertação nesta água. Assim diz a palavra de Deus no livro de Salmos. Salmos de número 57, do versículo 1 ao versículo 3, ele diz assim Tenha misericórdia de mim, ó Deus, tenha misericórdia, pois em ti a minha alma se refugia. A sombra das tuas asas me abrigo até que passe as calamidades. Clamarei ao Deus Altíssimo, ao Deus que por mim tudo executa. Ele dos céus me envia o seu auxílio e me livra. Cobre de vergonha os que me ferem. Envia a sua misericórdia e a sua fidelidade. Olha que forte, meu irmão, minha irmã, o clamor que Davi fez a Deus através desse louvor. Louvor pela benignidade divina. Ele clamando o socorro de Deus. Ele começa pedindo a Deus misericórdia. Para Deus usar de misericórdia para com ele. Para que Deus venha cobrir ele com a misericórdia. Ele falou, porque minha alma em ti se refugia. Refugiar é se esconder. Ele falou, e a sombra das tuas asas me abrigo. Abrigar também é se esconder. É se proteger. Debaixo das asas do Altíssimo se proteger. Até que passe as calamidades. As calamidades sempre estão aí, meu irmão, minha irmã. Porque nós vivemos em um mundo que jazes do maligno. Por isso que o Senhor, a Senhora, não pode sair debaixo das asas do Altíssimo. Da proteção de Deus. O Senhor, a Senhora, não pode sair do refúgio de Deus. Ele falou, até que passe a calamidade. A calamidade só vai passar quando Jesus voltar ou quando o Senhor partir. Porque você vive em um mundo que é cheio de fatalidade. De desafios, problemas, perseguições, lutas. Você vive neste mundo. E para viver neste mundo protegido e guardado por Deus. O Senhor tem que estar debaixo da misericórdia de Deus. Tem que estar abrigado nele. Tem que andar debaixo da proteção de Deus. Se o Senhor, a Senhora está andando, continue aí. Se não está, meu irmão, minha irmã. Pede misericórdia de Deus e volta. Volta para o abrigo de Deus. Volta a ficar debaixo da proteção de Deus. Para que as calamidades da vida não venham atingir a tua vida. Não venham atingir o Senhor. A senhora tem muitas pessoas hoje sofrendo porque estão longe da presença do Deus Todo-Poderoso. Do Senhor Jesus está longe. Se afastou. Não quer ir buscar. Não quer ir orar. Não quer ir congregar. Então as calamidades da vida vêm contra as pessoas para atingi-la. E se ela não está debaixo da proteção de Deus, acaba atingindo. Aí ele continuou, olha só. Clamarei ao Deus Altíssimo. Ao Deus que por mim tudo executa. Davi falou, clamarei ao Deus Altíssimo. Porque ele sabia que Deus em tudo executava por ele. Deus sempre agia por Davi. E Deus quer agir pelo Senhor. Deus tudo executa para aqueles que confiam nele. Que buscam ele. Que clamam a ele. Que clamam, meu irmão, minha irmã. Por isso não pode parar de orar. Não pode parar de buscar Deus. Ele fala, agindo eu, quem impedirá? Se Deus agir na tua vida. Se Deus executar o juízo dele. O poder dele na tua vida. Ele te liberta. Ele te cura. Ele te livra de todo o mal. Mas para isso eu tenho que clamar a Deus. Você tem que estar no abrigo de Deus. Você tem que estar debaixo das asas da proteção de Deus. Aí ele continua. Ele dos céus me envia o seu auxílio. Auxílio é socorro. Ele dos céus me envia o teu socorro. E me livra. Olha que forte. Deus envia o socorro dos céus. E livra. Livra quem? Aquele que clama a ele. Livra quem? Aquele que está no abrigo de Deus, no esconderijo do Altíssimo. Aí ele fala, livra-me. E cobre de vergonha os que me ferem. Todos aqueles que te ferirem serão cobertos de vergonha. Todos aqueles que se levantarem contra a tua vida serão envergonhados. Serão envergonhados. E quando for o mal, além de envergonhado, ele vai cair por terra. Ele vai cair por terra. E diz mais, envia a sua misericórdia e a sua fidelidade. Junto com o socorro, Deus envia a misericórdia e Deus envia a fidelidade. Ele fala, eu sou contigo. Você vai vencer. Você vai sair dessa situação. As portas vão se abrir. O milagre vai acontecer. Mas pra quem ele fala isso? Pra aquele que o busca. Pra aquele que está no abrigo de Deus. Pra aquele que está junto com ele, buscando. Independente da situação. Independente do que vem acontecendo com o Senhor, com a Senhora. Confia em Deus. Fica no abrigo de Deus. Busca Deus. Porque as calamidades da vida só vai acabar o dia que o Senhor, a Senhora partir desse mundo. Ou quando Jesus voltar. Enquanto o Senhor, a Senhora estiver nesse mundo. Vai ter calamidades, desafios, lutas, problemas, doenças. Tudo que vai se levantar. Mas todo mal que se levantar, vai se levantar pra cair. Porque Deus envia o socorro dos céus. E junto com o socorro, Ele envia a misericórdia. Ele envia a fidelidade. Deus é fiel. Deus é fiel. E é nessa fé, meu irmão, minha irmã, que nós vamos clamar o nosso Deus. E Ele vai agir na tua vida. Ele vai te libertar. Ele vai te curar. Ele vai te abençoar nessa madrugada. Em o nome do Senhor Jesus. Coloca uma das mãos no teu coração. Vamos falar com Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai querido. Ó Deus, em o nome do Senhor Jesus Cristo, ó Pai. Em o nome do Senhor Jesus. Nós entramos na tua presença em oração. Eu aqui juntamente com a tua serva, ó Pai. Com a missionária Abigail. Que todos os dias juntos entramos em oração. Na tua presença, ó Pai. E todos os dias pedimos ao Senhor misericórdia. Pedimos ao Senhor compaixão pela nossa vida. Porque sabemos que vivemos num mundo que jaz do maligno. Sabemos que vivemos num mundo, meu Pai, aonde as calamidades da vida estão aí. Está aí porque o nosso inimigo, a tua palavra diz que ele vem pra matar, roubar e destruir. Mas aqueles que estão se humilhando perante a ti. Que coloca a sua alma no abrigo de Deus. Aquele que está debaixo das asas de Deus, da proteção de Deus. Deus o guarda. E Deus livra de toda calamidade, de todo mal. Ó meu Deus, assim estamos nós diante de ti, meu Pai. Que este homem, que esta mulher que ora conosco, meu Deus, ela venha se humilhar perante a ti. E também pedir ao Senhor para que o Senhor use de misericórdia para com a vida dele, para com a vida dela. Toca nessa pessoa, ó Pai. Faz ela entender que ela precisa da tua misericórdia. A misericórdia do Senhor é a compaixão, é o amor. Meu Deus, é o teu poder se manifestando na vida daquele que se humilha perante a ti, ó Pai. Sim, meu Deus, queremos estar no teu refúgio. Queremos estar debaixo do teu abrigo, meu Deus, da tua proteção. E não sair daí por nada, ó Pai. Não permita que nunca nós venhamos sair do teu abrigo. Nunca sair do teu refúgio de esconderijo do Altíssimo. Nunca, ó Pai, aconteça o que for. Não deixa, não. Não permita que nós saímos daí. Que queremos estar contigo até o dia em que o Senhor voltar. Ou até o dia em que nós partimos desse mundo e estar eternamente contigo. Porque sabemos que, meu Pai, que no mundo por vir não haverá calamidade, não haverá sofrimento, nem dor, nem choro, nem morte, nem sofrimento, ó Pai. Pô, meu Deus, mas enquanto estamos aqui, tem misericórdia de nós, ó Pai. Escuta o nosso clamor e envia aí dos céus o socorro que essa pessoa necessita, ó Pai. Envia o socorro para livrar, para livrar, meu Deus. Só o Senhor sabe o quanto essa pessoa está sofrendo. O quanto essa pessoa está desesperada, desesperada, ó Pai. Com o coração angustiado, se intoca para curar, para libertar essas pessoas, meu Deus. Que nos escuta neste momento, ó Pai. Meu Deus, faz ela entender que o clamor, quando clamamos em o nome do Senhor Jesus, a Tua palavra diz que o Senhor ouve o nosso clamor. Atende o nosso clamor. Então, escuta a nossa oração que fazemos agora, nessa madrugada, ó Pai. Que o nosso clamor chegue até o Senhor. Porque diz aqui que o Senhor dos céus envia o socorro, o auxílio e livra. E livra. Então, livra agora essa pessoa que necessita de um livramento, de uma cura, ó Pai. Entra do alto da cabeça, planta dos pés de todos e arranca na raiz as doenças, as dores, as inflamações, as infecções, o tumor, o nódulo. Cura com o teu poder. Tira o vírus, a virose, a bactéria. Tira todo o mal que estiver na saúde desse homem, dessa mulher. Visita aqueles que estão nos hospitais. Sim, aquele que está internado na UTI, na CTI, meu Deus. Aquele que necessita de um toque do teu poder. Toca nele, toca nele e cura essas pessoas. Faz o milagre na saúde dessas pessoas, meu Pai. Aquele que está passando por cirurgia agora. Que o Senhor use as mãos dos médicos, dos enfermeiros para cuidar dessas pessoas. Meu Deus, cura aquele que está doente. Liberta também as pessoas que estão sofrendo, meu Pai. Uma opressão satrânica. Essa pessoa foi vítima de inveja. Faz cair por terra essa inveja. Tira esse espírito de perturbação que está na mente, no coração, dessa pessoa que nos escuta, ó Pai. Liberta, meu Pai, da maldição hereditária. Que vem de geração, meu Pai. Passando de gerações. O espírito hereditário do vício, de doença, de perturbação cá por terra. Meu Deus, tira a depressão. Nós sabemos que a depressão é uma opressão satânica na mente das pessoas. Liberta a mente das pessoas. E cura pelo teu poder, ó Pai. Tira a ansiedade. Tira o nervosismo. Tira toda a angústia. Tira toda a mágoa. Todo o ódio. Todo o rancor. Liberta, liberta essas pessoas que sofrem da depressão, da opressão maligna na mente, ó Pai. Liberta-me das perturbações noturnas. Quantos são os que não dormem, meu Pai? Porque sofrem de insônia. Têm pesadelos constantes, meu Deus. Sim, existe um demônio que perturba na noite. Então, liberta da perturbação noturna para que essa pessoa possa dormir em paz. Sim, meu Pai, escuta o nosso clamor. Envie o socorro. O socorro e liberta e cura a essas pessoas. E junto com o socorro, envia a tua misericórdia e a tua fidelidade. Seja fiel, meu Pai, para com aqueles que estão confiando em ti. Cura ele. Liberta pelo teu poder. Meu Deus, ouve também o clamor dessa mãe, desse pai, que agora ora pela sua família, pela sua casa, ó Pai. Quantas são as pessoas que estão conosco agora, meu Deus, e estão orando pela família. Visita o filho, a filha, o irmão, o irmão, o pai, a mãe. Aonde tiver um familiar, aqueles que estão perto, aqueles que estão longe, ó Pai. Ó meu Deus, dá o livramento e liberta do vício, do cigarro, da bebida, das drogas, do crack. Liberta de todo o mal, ó Pai. Sim, Espírito Santo, afasta as más companhias. Afasta as más amizades. Afasta todo o mal que tiver contra a nossa família. Contra a família desse homem, dessa mulher, ó Pai. Liberta eles pelo teu poder, meu Pai. Tira todos os maus pensamentos. Tira todos os sentimentos ruins da mente, do coração, meu Pai. Sim, tire sentimento de mágoa, de rancor, de revolta do coração, do familiar. Que o Espírito Santo toca neles agora. Toca agora e repreenda e arranca na raiz todo espírito de perturbação. Todo pensamento ruim, todo espírito de nervosismo, todo mal que saia da mente, do coração e do familiar. Que eles sejam tocados e libertos pelo teu poder, ó Pai. Meu Deus, guarda as crianças, guarda os idosos, Pai. Guarda todas as mulheres contra o espírito da covardia, da violência contra a mulher, da agressão física, verbal, emocional. Proteja elas pelo teu poder, ó Pai. Ó meu Deus, dá livramentos, livra dos acidentes, livra da bala perdida e do homem sanguinário, livra de toda a maldade a nossa família. Cega os inimigos para que não venha, meu Deus, tocar em nada do que é nosso, em nenhum de nós familiar, em nossos pertences, nem nas nossas criações. Cega que nós venhamos ser como invisível para eles, ó Pai. E proteja toda a nossa casa pelo teu poder, porque entregamos todos nas tuas mãos. Abençoe o financeiro desse homem, dessa mulher. Essa pessoa está desempregada, desempregada. Essa pessoa está endividada, abre as portas de emprego, dê condição de saudar as dívidas. Meu Deus, abençoe os aposentados. Multiplica o dinheiro do aposentado, ó Pai. Abençoe o vendedor, a vendedora, o corretor de imóveis. Abençoe o empresário, o microempresário, o comerciante, o lojista, o trabalhador liberal, esse que trabalha por conta própria, meu Deus. Envia clientes para ele. Envia clientes e abençoe a vida deles pelo teu poder, ó Pai. Em o nome do Senhor Jesus Cristo. Meu Deus, abençoe também a todos que são fiéis à tua obra, com seus dízimos, com as suas ofertas. Multiplica na vida deles. Não deixa faltar para eles. Pelo contrário, que o Senhor venha prosperar. Prosperar aqueles que são fiéis à tua obra. Repreenda o devorador. Repreenda o migrador, o cortador, o destruidor. E que a janela do céu seja aberta. E bens são sem medidas, são derramadas sobre, meu Deus, a vida deles que é fiel à tua obra, nos seus dízimos, nas suas ofertas, em o nome do Senhor Jesus. Meu Deus, consagra também esse copo com água. Consagra essa garrafa com água. Coloca uma unção de cura e de libertação nesta água. Para quando essa pessoa beber desta água, que ela receba cura, libertação, fortalecimento, para que ela possa prosseguir na fé, confiando em ti, ó Pai. Vencendo toda a calamidade, todo o desafio, todos os problemas que se levantarem contra a vida deles, em o nome do Senhor Jesus. E aquele que crê, diga amém e diga glórias a Deus. Meu irmão, minha irmã, beba da água. Receba a tua cura, receba a tua libertação, receba o fortalecimento espiritual, para que o Senhor possa prosseguir na fé. Nós vamos ficando por aqui, mas ainda hoje voltamos no clamor da meia-noite. O Senhor, a Senhora vai ficar conseguindo louvor na fé. Lembrando que domingo hoje ainda estaremos na Igreja Ministério Cristão Palavra de Vida, oito horas da manhã. Oito horas da manhã estaremos ali buscando o Espírito Santo, o fortalecimento para a nossa vida. Deus abençoe, fique na fé, fique na paz, em nome de Jesus.